Nós abrimos este culto, em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, Luz divina, venta por isto, usaremos em tua face, ao poder ressuscitado, Com doçura, sem os enlaces, pra ouvir o que é nos portado, Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Com do peito, com folada, que enxuga, também no canto, Nosso ar, nós te surpreendamos, toda a vida, da tua igreja, Com das partes, pois desejamos, que pureza em nós tu beijas, Abençoa, glória e santo, os teus servos, em todo o mundo, Abençoa, o nosso canto, e da vida, aos glória e mundos, Abençoa, aos poderitos, a família, dos teus amados, O alvo, em todos os teus amados, O alvo, que é do céu livro, em seus filhos, venha brilhar teşekkür, Abençoa, aos尊 céntis, a Deus alemão de red toxicamente,